Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando me faz amar Entretanto não vá Não vá me abandonar Você é o mistério E me tira do céu Quando me faz amar Não vá embora Vem pra do nosso prato Depois diz que não Entretanto não vá Não vá me abandonar Você é o remédio Que me tira do céu Entretanto não vá Não vá me abandonar Você é o remédio Que me tira do céu E me tira do céu E me tira do céu Quando me faz amar Quando me faz amar Quando me faz amar Que me tira do céu Que me tira do céu Que me tira do céu E me tira do céu Que 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 me tira do céu